Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, a aula de hoje vai ser dessa flor aqui maravilhosa que eu dei o nome de flor vitória, tá? Para essa flor eu utilizei essa pérolazinha, tá? Ela é maior do que a menor, ó, para colocar aqui no meio da flor. Utilizei essa linha da Barroco, verde mesclado, tá? E utilizei rosa mesclado da Charme. E a agulha eu utilizei para estar fazendo essa flor a numeração 3,5. E vamos precisar também de uma tesoura para estar cortando aí os fios. Espero que gostem dessa aula, já peço a vocês que deixem seu joinha, tá? Compartilha para chegar a mais pessoas e ative o sininho em todas. Essa flor aqui você pode estar aplicando em qualquer peça de crochê que você queira, tá bom? Então, vamos o passo a passo. Então, vamos começar fazendo aqui o anel mágico. Se você não quiser fazer o anel mágico, você faça aí oito correntinhas, tá bom? Eu encaixo a minha agulha aqui nessa primeira correntinha e trago essa segunda aqui para baixo, ó. E dou uma girada aqui com a agulha. Laço a minha agulha lá atrás e trago para dentro dessa correntinha aqui, ó. Tiro dos dedos. aqui eu já tenho uma correntinha. Vou subir aqui para completar mais duas correntinhas. Uma e duas. Ficando aqui com três correntinhas. Aqui dentro do meu anel mágico, eu vou fazer 15 pontos altos. Com essas três correntinhas que eu subi aqui agora, vai ficar no total de 16 pontos altos. Então, aqui dentro do meu anel mágico, eu vou fazer 15 pontos altos, tá bom? Com as três correntinhas, 16 pontos altos. Vou completar aqui as minhas, meus 15 pontos altos. E já volto. Então, completei aqui os meus 16 pontos altos. Eu puxo essa aqui a corrente, ó. Essa corrente aqui do meu anel mágico. Você pode puxar ela todinha por completo, tá? Venho aqui nessa terceira correntinha, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha que eu subi no começo e fecho com um ponto baixíssimo. Ficando assim, tá? Eu deixei essa linha aqui maiorzinha pra pôr a pérolazinha depois. Aqui, eu vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Subi quatro correntinhas, agora eu vou pular um, dois, três pontos altos. Venho no quarto ponto alto e faço um ponto baixo. Faço mais quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Pulo um, dois, três pontos altos. Venho no quarto ponto alto e faço um ponto baixo. Faço mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, dois, três pontos altos. Venho no quarto ponto alto e faço um ponto baixo. Faço mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, dois, três. Venho no quarto ponto alto e faço um ponto baixo. Ficando aqui. Ficando dessa forma aqui, ó. Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro espaços. Venho aqui nesse primeiro espaço, ó, que eu fiz e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, aqui dentro desse espaço eu vou fazer cinco pontos altos. Então, eu laço a minha agulha, venho aqui dentro do espaço e faço o meu primeiro ponto alto. Então, já tenho um, né? Dois, três, quatro e cinco. Fiz cinco pontos altos, venho aqui dentro do espaço novamente e finalizo com um ponto baixo. Novamente, passo para o próximo espaço e faço um ponto baixo. Laço a agulha e aqui dentro desse espaço eu vou fazer cinco pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Fiz cinco pontos altos no mesmo espaço, eu finalizo com um ponto baixo. E assim eu vou fazer até completar aqui a minha volta, assim, conforme eu expliquei. Vou finalizar aqui a minha última pétala com um ponto baixo. Finalizei aqui a minha última pétala com um ponto baixo. Então, ficou uma, duas, três, quatro pétalas, ok? Agora, eu vou virar a minha agulha por trás da pétala, ó, levando essa corrente aqui por trás, ó. Vou passar pela frente aqui desse ponto alto, desse ponto baixo aqui, ó. Passar a minha agulha pela frente desse ponto baixo, vou na próxima pétala e trago a linha pela frente do ponto baixo. Trazendo ela pra trás, ó. E aqui eu faço um ponto baixíssimo, ok? Aqui eu vou fazer seis correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Fiz seis correntinhas novamente, ó. Eu passo pela frente, ó. Eu passo pela frente desse ponto baixo aqui, ó. A minha agulha, ó. E trago a linha de trás aqui pela frente do ponto baixo, ó. Trazendo ela novamente aqui pra trás e fazendo aqui um ponto baixíssimo, ok? Novamente, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Venho aqui, pôr a minha agulha aqui na frente desse ponto baixo, passo pela outra pétala e trago a linha pela frente do ponto baixo, trazendo ela por trás. Aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, ó. E novamente, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Fiz seis correntinhas novamente. Vou passar a minha agulha pela frente desse ponto baixo aqui, ó. Tá? Tem um ponto baixo aqui, ó. Passar pela frente a minha agulha. Vou lá atrás, trago a linha pela frente do ponto baixo, trago ela para trás. Fazendo aqui um ponto baixíssimo. E novamente, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Fiz seis correntinhas. Vou novamente, ó. Passar pela frente do ponto baixo, ó. E trazer a linha para trás. Trouxe a linha para trás. Faço um ponto baixíssimo, ok? Então, ficou assim, ó. Ficou um, dois, três e quatro. Quatro argolinhas feitas, tá bom? Aqui, ó. Nessa primeira... Nesse primeiro espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Ok? E aqui, eu vou fazer oito pontos altos aqui dentro desse espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete e oito. Fiz oito pontos altos, vou finalizar no mesmo espaço com um ponto baixo. Então, aqui eu fiz a minha primeira pétala com oito pontos altos, tá? Passo pro próximo espaço e faço um ponto baixo. E aqui dentro, novamente, eu vou fazer oito pontos altos, um ponto baixo. Um ponto baixo, oito pontos altos, um ponto baixo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha pétala completa até chegar aqui. Fiz aqui, um ponto baixo, oito pontos altos e finalizo com um ponto baixo. Finalizei aqui a minha pétala com um ponto baixo. Novamente, eu vou virar a minha agulha com essa corrente aqui por baixo, ó. Vou passar ela aqui por baixo, vou passar pela frente desse ponto baixo aqui, vou passar por dentro dessa pétala, vou trazer a linha aqui pela frente desse ponto baixo e trazer pra trás. E aqui, eu fecho com um ponto baixíssimo, ok? Se você não entendeu, você volta aí o vídeo novamente, tá bom? Aqui, eu vou fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz oito correntinhas, vou passar a minha agulha pela frente do ponto baixo, novamente, ó. Vou lá atrás, trago a linha pela frente do ponto baixo e trago ela pra trás, fechando aqui com um ponto baixíssimo. Novamente, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz oito correntinhas, venho aqui, ó, passo a minha agulha pela frente do ponto baixo, ó. Tem um ponto baixo bem aqui, ó. Pela frente do ponto baixo, vou lá atrás, trago essa linha aqui, ó. Pela frente do ponto baixo, trago pra trás e finalizo com um ponto baixíssimo. Novamente, oito correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui, conforme eu expliquei e daqui a pouco eu volto. Fiz aqui oito correntinhas. Venho aqui pela frente do ponto baixo, vou lá atrás, trago a linha pela frente do ponto baixo, trago pra trás e fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiquei com um, dois, três e quatro espaços, tá? Venho aqui dentro, ó, do primeiro espaço e faço um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo. Aqui dentro, eu vou fazer dezesseis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. E dezesseis. Dezesseis pontos altos, tá? Venho aqui dentro, pra finalizar, no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com um ponto baixo, dezesseis pontos altos e um ponto baixo, tá? Passo pro próximo espaço e faço um ponto baixo. E aqui, novamente, eu vou fazer dezesseis pontos altos e um ponto baixo. Vou fazer dezesseis pontos altos, até chegar aqui, nesse começo aqui. Cheguei aqui no final da minha pétala, vou finalizar aqui dentro, ó, com um ponto baixo. Finalizei com um ponto baixo. Agora, novamente, vou virar minha agulha por detrás, ó, e vou passar pela frente desse ponto baixo aqui, ó. Então, vou lá atrás e trago a linha pela frente do ponto baixo. Trazendo pra trás, fazendo um ponto baixíssimo, ok? Aqui, eu vou fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho no oitavo ponto alto por detrás e passo a minha agulha pela frente do ponto alto. Trazendo a linha pela frente do ponto alto, trazendo pra trás. Aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas, venho aqui, ó, pela frente desse ponto baixo, trago a linha pela frente do ponto baixo para trás e fecho com um ponto baixíssimo, ok? Novamente, subo aqui, oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho aqui nessa pétala e conto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho aqui no oitavo ponto alto pela frente, passo a minha agulha, trago a linha pela frente do ponto alto para trás e fecho com um ponto baixíssimo. E, novamente, oito correntinhas, venho aqui pela frente desse ponto baixo, passo por trás e finalizo com um ponto baixíssimo, ok? Dessa forma aqui. Então, eu vou fazendo a minha volta por completo. Cheguei aqui no final, venho aqui pela frente do ponto baixo, trago a linha pela frente do ponto baixo para trás e finalizo com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiquei com, vamos lá, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito espaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vai ser oito pétalas que nós vamos estar fazendo aqui agora, tá bom? Então, ficou assim a nossa flor. Aqui, eu venho aqui dentro desse espaço, venho dentro desse primeiro espaço aqui e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, aqui dentro eu vou fazer dez pontos altos. Um, esse aqui é o meu primeiro, né? Dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Fiz dez pontos altos, vou finalizar aqui dentro do espaço com um ponto baixo. Então, ficou assim. Ficou um ponto baixo, dez pontos altos e um ponto baixo. Venho pro próximo espaço e faço um ponto baixo. E, novamente, eu vou fazer essa repetição aqui dessa pétala, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha volta por completo até chegar nesse último espaço aqui, ó. Finalizo aqui a minha última pétala no mesmo espaço com um ponto baixo. Então, finalizei aqui... Ah, não. Falta mais uma aqui, ó. Venho aqui nesse espaço e faço um ponto baixo. Esse aqui era o último. E aqui eu vou fazer os dez pontos altos pra finalizar a última pétala. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E dez. Venho aqui dentro do espaço e finalizo com um ponto baixo. Então, nossa flor vai ficando dessa forma aqui. Agora, eu vou levar a minha agulha por trás novamente e passar pela frente desse ponto baixo aqui, tá? Trago a linha pela frente do ponto baixo, para trás e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou trocar de linha, tá? Então, não vou cortar essa linha aqui ainda. Vou trazer a cor mesclada verde, ok? Vou colocar ela por trás, ó. E vou dar, ó, trazer ela pra dentro da linha rosa mesclada. Trouxe. Puxo. Pra ficar bem apertada. E aqui, eu vou fazer oito correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz oito correntinhas. Venho aqui, ó, pela frente do ponto baixo. Trago a linha pela frente do ponto baixo, para trás e fecho com um ponto baixíssimo. Novamente, ó. Uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho aqui pela frente do ponto baixo. Trago a linha, ó, pela frente, para trás e fecho com um ponto baixíssimo. E assim, eu vou fazendo dessa forma, até chegar aqui. Cheguei aqui no final, ó. Fiz oito correntinhas. Venho aqui pela frente do ponto baixo. Trago a linha pela frente, para trás. E aqui, eu fecho com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou cortar a linha rosa. Depois, a gente finaliza, tá? Agora, eu venho aqui, ó. Nesse primeiro espaço, e faço um ponto baixo. E aqui, eu vou fazer cinco pontos altos. Vou subir duas correntinhas, uma e duas. Laço a minha agulha, venho aqui dentro e faço o segundo ponto alto. No mesmo espaço, o terceiro ponto alto. No mesmo espaço, o quarto ponto alto. No mesmo espaço, o quinto ponto alto. Faço três correntinhas, uma, duas e três. Venho aqui nessas duas laçadinhas do ponto alto. Passo a agulha com a linha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Ok? Laço a agulha e no mesmo espaço, eu faço mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, vai ficar assim, ó. Opa. Vai ficar assim. Laço a minha agulha e já venho direto pra cá, fazendo mais cinco pontos altos. Tá, ó? Então, já passo direto pro próximo espaço, fazendo os cinco pontos altos. Fiz cinco pontos altos, faço o ponto picô. Depois que eu fizer o ponto picô, faço mais cinco pontos altos. Tá bom? Cheguei aqui no final, eu finalizo na segunda correntinha, tá? Com um ponto baixíssimo, ok? Aqui eu corto. Ficou assim a nossa flor, tá? Aqui eu vou colocar a pérolazinha, tá bom, meus amores? Essa linha aqui, ó, eu deixei pra passar ela aqui pra frente. Então, eu venho aqui, ó, e trago essa linha aqui pra frente e vou colocar a pérolazinha. Encaixei aqui, ó, a pérolazinha. Vou colocar ela bem aqui no meiozinho, ó. Tá? E aqui eu vou pegar essa partezinha aqui dessa linha e vou passar aqui para trás. Passei aqui pra trás e aqui eu vou dar um nozinho, tá bom? Então, nossa flor ficou assim, meus amores. Coloquei aqui a pérolazinha aqui no meio, tá? Cortei todos os remendos que tinha aqui atrás, todas as linhas. Ficou assim, ó. Você pode deixar ela dessa forma. Então, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!